Saudações Netwebáticas, sejam tão bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube. Estamos aqui com o Pedro Mateus, mas não vai se calar porque eu vou fazer elogio, a gente está a jogar, estamos em live. Portanto, um grande Pro Player, Pro Player de Fifa e assim. Vamos então, aí temos só para contar para o dia 24 de Março. Oh, Formafolia! Ok, é novo. Estilo Renegade, ok. Sertanês Eletrónico e Maria Ouro. A Maria Ouro, já não aparecia aqui há algum tempo. Precisa fazer Fonufolia. Ok, 300 V-Bucks não é mau. Portanto, é engraçado, não é? Mas, pá, estava a esperar outra coisa. Não estava a esperar que ele desafinasse. Temos aqui a Kyra. A Kyra é uma sequinha que também está porreirinha. Pá, tem aqui as botas verdes e um pão de verde preto. Pá, tem uma peça assim, tipo, bastante, sei lá, alpinista ou qualquer coisa assim no género. Estiloso. Bem, está muito fixe. Está muito fixe, está muito fixe também. Podia ter uns óculos, uma bandana ou qualquer coisa do género. Mas, 2200 euros, está aí a Kyra da volta. Temos também as lâminas lisonjeiras. Temos assim, esta picareta dupla. Temos também a águia verde. Isto não parece nada a uma águia, mas pronto. Parece mais é que um periquito. Temos o Cyclo, que é a armadura de humilhas para controlar a tempestade. Temos aqui a capazinha. Também fica bueda curtido. Portanto, grandes efeitos. Portanto, uma sequinha bastante porreirinha. Como vocês podem ver, está bastante porreirinha, não é? Muito nice. Temos aqui então a encaixotada despacha seus inimigos, parte do conjunto de entrega especial, no jogo desde Capitão 2, temporada 2. Pessoal, isto é uma skin da comunidade. Eu não sei se foi feita pelo Denis esta. Porque o Denis tem skins bastante boas no site e nos trabalhos dele. Sobretudo, já sei qual será a próxima. Eu aposto que será a DayZ, que é uma skin bastante porreirinha. E tem vários estilos. Aliás, dá para vários estilos. Pelo menos 4 ou 5 é o que lá apresenta. Portanto, acho que poderá ser uma skin, sim, de pack, de bundle ou de loja. Muito porreirinha também. Esta recebeu um estilo alternativo no Halloween. Portanto, um estilo preto. Tem com o coração. Também está muito nice. Portanto, é uma skin também chinita. Então, aqui o nosso encaixotado, que não tem cara à mostra, não é? Então, é uma pintura ou o que é aquilo. É baseado, então, em caixas, fita cola e muitos agravos. Temos aqui a picareta, que tem o nome caixareto, não é? Quem diria? 800 free bucks. Temos aqui também a gestoradinha, que tem aquelas cenas das bolinhas, da proteção. Não sei o que menos, que nós adoramos rebentar. Temos o papelão personalizado, skinpar-nos e veículos, como eu costumo dizer. Portanto, é um envelopamento que também não fica nada mal. Depois, temos o estilo hand grade. Vou parar porque isto tem copyrights, não é? Depois temos aqui o Mareouro. De olho no ouro da vitória. Parte do conjunto está solta, no jogo desde o capítulo 2, temporada 2. Saquear e disparar é a mochila. Portanto, é uma skin também... É porreira, mas não se vê a cara assim. Podia ter outro estilo. Podia ter outros acrescentos ou adereços que pudesse chamar um pouco mais a atenção, não é? Mas pronto, há quem goste. Bem, veja, em vez de vocês, quando vocês pedem skins, vocês pedem umas skins mais normais, digamos assim. Em vez de pedirem skins assim, diferentes, que leve o vosso gameplay para qualquer coisa assim mais diferente. Não, pedem skins sempre iguais, mudou uns corpos, etc. E se pá... Como por exemplo aqui em Português de Assalto. Você que não tem uma rama e eles que têm esta cor. Tem para Adam. 200 bucks. Temos aqui o doce de Vitória. 200 bucks. Temos aqui o sertanejo eletrónico. Eu gosto muito de partir deste lance. Puxo-me a cadeira. A cadeira! Eu tenho a certeza que esta cadeira era de madeira e passou a ser de metal. Ok. Eu tenho a certeza que este emote, quando comprei este emote, quando saí pela primeira vez no Nintendo Shopping, a cadeira era de metal. Temos aqui os torrentes, já tínhamos a ver. O John Wick continua cá. Portanto, quem conhece os filmes de John Wick, interpretado então pelo Connor Reeves. Mas então aqui, apostaste aquele protagonista. Digamos assim. Temos a Sofia. A Sofia para ir do filme 2 ao 3. Não sei. Oh Mateus. É que te filmes. Sabes? É o 3, não? Qual? A Sofia. Aquela que tinha os cães e os bastantes alemões. A Sofia é do 3 só. É do 3, já. Mas aqui é a marreta simples. É uma marreta, é uma picareta muito fixe. Esta marreta lembra-me bastante o Triple H de WWE. E a WWE é um assunto que podemos discutir em outros vídeos. Porque possivelmente a skin do The Rock vai chegar ao jogo. E isso vai elaborar então a parceria e a colaboração com a WWE. Temos aqui o Assassin. Skin para armas e veículos também. Como eu costumo dizer. Fica bem fixe. Aquela skin do Shemad. Eu já não conheço os nomes. Já não conheço nenhum dos nomes. Temos aqui também o Tone de Olho. É um emote assim bastante básico. E temos aqui a Prova de Ballas. Que o gajo parte no peito. Ali na parte do torax. Se a bola salta. Muito fixe. Continua cá o Snake Ice. Que é um G.I.G.O. Possivelmente teremos mais skins deste conjunto. E temos o Passo de Batalha 25 níveis. Que eu acho que vocês não devem comprar isto. Porque tem dois meses e meio ainda para concluir o Passo de Batalha. E vocês conseguirão sem gastar estes 1850 VBugs. Que são nada mais normalmente que 18 euros e meio. Portanto. Acho que há coisa. Agora há aquelas pessoas. Há aquelas pessoas que compram logo o Passo de Batalha. Os conteúdos grandes. Não é? Porque recebem doações. Recebem do Created Code. Que conseguem comprar logo o Passo todo. Portanto. Quando começam a temporada já estão em nível 100. E chegam ao final da temporada em nível 300. Portanto. É isso. É isso. Que vocês veem muitas vezes num jogo. E aquele gajo deve passar aqui desde que saia temporada. Não. Eles compram níveis. Ok? E muitos dos criadores de conteúdo compram níveis para mostrar conteúdo. Eu tenho aqui duas ou três skins. A do Jonesy. Por exemplo. Do trailer. Que tem vários estilos. Dos vários portais que ele abriu. Ganham sempre um adereço da personagem que veio depois para a loja. E estes estilos são desbloqueados. Consoante o nosso nível no Passo de Batalha. E ações durante o gameplay. Portanto. Desafios. E o pessoal. Para mostrar isso. Basicamente. Compram o Passo de Batalha todo. Não é? Eu não. Gosto de ir comprando as coisinhas devagarinho. Não é? Desbloqueando. E também vou gastar 100 paus. Logo de rajar. Porque é uma coisa que eu vou ter gratuita. Para quem está a gastar dinheiro. Portanto. Isso aí. É só mesmo para os grandes criadores de conteúdo. Pronto. Pessoal. O Pack. Ontem. O Pack. Ontem veio. Hoje saiu. Eu comprei a skin. Comprei logo. Fiz logo o item. Em vídeo gameplay. E vídeo da aquisição do Pack. Vocês podem encontrá-lo na item shop do Fortnite. E também nas digital shops de cada plataforma. Mas de momento foi removido. Porquê? Não sabemos. A skin do trono também poderá ter sido removido de muitos dos vossos inventários. Não sei porquê. A skin do trono desapareceu dos ficheiros. E basicamente estamos assim no Fortnite. Portanto. Vamos ter aí o evento de Lhama-Drama. A partir de 27 ou 25 de Março. Vamos ter então esse evento. Vamos ter os desafios na quinta-feira. Já temos o desafio lendário ativo. E atenção que os dinossauros estão a chocar. Eu agora vou mostrar ao pessoal que estão aí na live. Vou mostrar a skin do clube Fortnite. Que virá então para o mês de Abril. Eu acho que há muita gente que eu não gosto. Eu nem sei. Não sei se gosto ou não gosto. Vou ver se onde eu a tenho. E está aqui. Esta é a skin do clube Fortnite para o mês de Abril. A Fortnite já começou a fazer teasers. E numa das teasers aparece a bota dela. Portanto. É claramente a skin para o mês de Abril. Portanto. Eu não sei. A espécie a Vinks. Com o cabelo esticado. E com uma espécie de garras. Eles não estão a ser muito originais nunca com o Fortnite. Ok. Não estão a colocar aqueles skins. Que a gente diga. Sim. Vou subscrever este serviço. E estar contente com a subscrição deste serviço. Percebem? E pronto. Também existem outras skins que não sei como é que virão. Nomeadamente a Princesa Peixoto. Está aí muito preparada. E há mais sete. Sete. Sete scripts. Skins. Packs. Codificados. Encriptados. Portanto. Não sabemos o que é que está por aí. Mas pronto. Estejam a tentar as minhas redes sociais. Eu vou divulgando. E fazendo stories com algumas novidades. Sigam então no Tik Tok. Facebook. Instagram. E se quiserem no Twitter. Mas subscrevam o canal do Youtube. Que é aí que eu faço mais as lives. E assim. A Twitch também é fixe. Mas não me tenho feito muito na Twitch. Porque basicamente. Prefiro o Youtube. Para dar um pouco de mais de visualização. Pessoal. Muito obrigado a quem esteja aí no chat. Fica bem. Joga muito. E não se esqueçam de. Participar. Participar. Na live stream os seguintes. Não é? E aí nos comentários. E vejo os vídeos. Também fiz alguns vídeos. Portanto. Vocês podem ver. As capas é que não me carregaram. Não sei porquê. Mas pronto. Vamos então jogar. E terminei então este vídeo da loja. E por desejo a vocês. Que é os vossos. Arrasa aí. Tchau. 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 Tchau.